Fala gurizada amigos e amigas do canal Tamiosso Motos, tio Lu falando Luiz Tamiosso, como é que vocês estão? Tudo bem? Como sempre, espero que sim, a gente está indo a Caxias do Sul, então hoje eu quero ser bem objetivo E ficar sem frescura e responder para vocês o seguinte, vale a pena comprar a nova Versys 2023, se você tem uma 20, 21 ou 22? Então, respondendo para vocês, eu costumo dar o seguinte retorno para quem pergunta, depende, depende Vai muito da atual moto que o proprietário tem, que está querendo trocar a Versys, qual é o ano dela e tudo mais E do que importa para ele na Versys Basicamente, a moto, ela se mantém a mesma, a mesma Versys, 650 de sempre, confiável Dentro da linha de trem de força da Kawasaki da linha 650, ela se mantém a mesma moto Houve uma mudança, sim, ela perdeu dois cavalinhos, enfim, para seguir as normas aí de emissões, de gases e tudo mais De 69 ela foi para 67, mas aparentemente nessa mexida no mapa se ganhou um pouquinho de torque Realmente não me lembro de cabeça, pesquisei isso na época que eu peguei a minha Mas dá para notar que ela deu uma melhorada no torque em baixa e em média Que alguns até reclamavam, mas para mim não é um problema da moto Para mim não era um problema desse conjunto mecânico, um deles foi resolvido, que é o controle de tração E o outro não foi resolvido, é que apesar dela ter uma ciclística excelente com esse, por exemplo Garfo dianteiro upside down, né, o invertido Com regulagens de pré-carga e retorno Coisa que nem... A Ninja agora a 650 nova, a 24 tem Como veio também já com painel novo, tá, o full LED Eu não sei se a Ninja 23 tinha, mas a Z, por exemplo Que para todos os efeitos a mecânica esportiva não tem Então para mim o maior problema mesmo é a falta de uma embreagem assistida e deslizante Também é uma pergunta recorrente do canal Sim, a embreagem parece estar um pouco mais macia, mas não muito Então aí você tem que fazer aquela escolha de ter um pedal mais duro se o cabo estiver pouco esticado Ou um pedal até mais macio com o cabo mais esticado e mais duro desse ou não manete da esquerda aqui da embreagem Para mim não tem problema nenhum Talvez só se sentir alguma coisa numa viagem mais longa E à medida que o amaciamento vai ocorrendo, a quilometragem da moto vai rodando algumas coisas melhor Dentre elas o consumo e também essa questão da embreagem Que continua dando aquele tranco quando engata a primeira E eventualmente o motor frio, algumas reduções de marcha mais curtas A moto em si, estava falando, então a mecânica é a mesma O que entrou mesmo sem entrar na eletrônica, mas a parte mecânica também com a eletrônica Foi o controle de tração que eu sempre defendi, mesmo que em scooters Eu ando em regiões que tem muita umidade Eventualmente terra e cascário e isso é bem útil também nessas situações Fora o controle de tração, temos um item de segurança muito importante que mudou Que ela passou a ser a Versys Full LED, né? Os dois, uma dúvida que eu até fiz vídeo na ocasião e comemorei muito Foi uma aventura, aguardando o lançamento da Versys 23 Quem está afim, tem vários e vários vídeos no canal O que mais tem é de Versys, seja da antiga 19 Tourer Ou dessa aqui, a boneca Relote 2023 Com as mudanças, tudo que mudou e tudo mais Comparando a antiga com a nova e tal Então uma das coisas bacanas que eu torci muito Fiquei muito contente quando eu vi que na Europa já tinha sido lançada assim E parabéns para Kawasaki, que é uma das marcas Sem querer ser fanboy Mas que traz realmente motos iguais ou muito parecidas Trocando apenas a questão de acessórios Do que tem na Europa, na Ásia Do que vem para o Brasil Claro, não vem todas as motos Vocês sabem da minha chateação em Kawasaki Não trazer a linha KLR 650 monocilíndrica Que cairia como uma luva para o perfil do brasileiro Inclusive muitos donos diversos Poderiam ter essa Trail Que iria revalidizar certamente e trazer de volta Aquela paixão que todo mundo tinha na Yamaha XTZ XT660R, desculpem E tudo mais Cuidado para fechar as gavetas Senão eu acabo perdendo o que eu falei E também a Kawasaki A gente cobra muito Que eles tragam a linha KLX300 A normal e a Supermotard Que seria muito bacana A motardzinha de 300 Mas uma pena que não tem Ok, ok, não vou falar Da Versys X300 E a eterna falta da troca para o novo motor 400 Está vindo um novo motor 450 Então a gente tem que ficar de olho Se esse motor 450 não vai chegar e substituir Os motores da linha 400 atual E quem sabe até numa Versys X450 Ok, fechando a última gaveta Voltando aqui Eu estava dizendo então que fiquei muito contente Quando eu vi que os dois faróis da frente Passaram a acender Uma coisa muito feia em várias motos Que também tinha na Kawasaki Na minha 2019 E também é Full LED Hoje mesmo Me perguntaram nos comentários E realmente faz diferença Eu tenho um vídeo Vou deixar o card aqui em cima Em que eu testo a iluminação Claro, um teste Passar aqui Peraí tio Aí Um teste Feito por mim mesmo No escuro Que eu testo os faroletes E também a iluminação LED E realmente a diferença é significativa É um ponto que vale a pena A troca pela segurança Da iluminação Full LED E obviamente Se for a versão Tourer Os faroletes Assista aquele vídeo Quem tem essa dúvida Que eu deixei o card É muito relevante Parte de freios Continua o mesmo O motor Eu falei dessa Diferencia de dois cavalos Porém com mais torque E a embreagem Parece um pouco mais macia Né A Tourer Tem uma bolha maior aqui Com regulagens Me parece que a Versys 23 standard Também tem regulagem Eu até andei dizendo Que não E me corrigiram Vamos considerar Que só tem a bolha menor E translúcida Não é fumê Como dessa aqui Que vocês estão vendo Nesse caso Então São quatro níveis De regulagem Por esse manetinho Aqui que você tem À esquerda Claro que é bom Regular com ela parada Que dá pra abranger São quatro posições Até oito centímetros A posição mais baixa Que é o que tá aqui Até a posição mais alta Já dá uma boa melhorada Principalmente Pra pessoas mais altas O que mais dá pra lembrar Que vale a pena Ah, também A gente tem Esse novo painel TFT Aqui bem bonito Que pode ter o fundo preto Ou fundo branco Como tá aqui É fácil de regular Com integração No app da Kawasaki Né? E no seu smartphone Ali pra você ter Uma telemetria da moto Você Ver os alertas Tem ícones Aqui tem um outro vídeo Vou deixar o card Aqui que eu falo Da configuração do painel São dois vídeos Vou deixar Um card De lá Vocês pulam pro outro O que que mostra O que que aparece No app As viagens A questão do consumo E tudo mais Então realmente Era um outro probleminha Da 2019 Que em algumas situações Não iluminava bem Esse novo painel Ainda mais durante o dia Com o fundo branco Aqui, né? Pra mim Pelo menos Resolveu o problema Da iluminação Que era aquele painel Meio alaranjado, né? Fora isso A boa Versys de sempre Outras mudanças Os acessórios Da versão Tourer Continuaram vindo Os mesmos, né? Tankpad Protetor de motor Lateral Os faroletes Esses detalhes Protetor de mão Tem Procure por Versys 650 Que você vai ver Ou Tourer Todas as Nove Se não me engano Diferenças Confesso que eu Estou falando aqui Porque surgiu a ideia Mas tem vídeo Onde eu pesquisei Isso direitinho Conta tudo lá Qual é a diferença Apresenta a Versys 650-23 Standard Apresenta a Tourer E compara as duas As melhorias Porque que vale a pena Comprar Tem vários e vários vídeos Pra você que chegou Até aqui Por causa da Versys Então Voltando à essência Da pergunta Vale a pena A troca De uma Versys Mais antiga Pra uma nova Aí a gente Retoma aquilo Que foi falado Depende muito Da sua situação No meu caso Eu Pra mim Valeu a pena Eu já não tinha A 19 Eu Eu tava com a 10.000 Antes de pegar Essa aqui Mas pra mim Comparando com a 19 Que eu fiquei um tempo Então tem uma memória Bem boa dela Fora a questão Do design Que ela tá Muito mais bonita Uma pena Não ter a opção Tourer Na cor preta Um pecado Porque lá no exterior Você chega a ter Até em alguns Mercados Cinco cores Em essência Tá com pouca grana Não troca Fica com a tua Versys Se ela tá boa Tu continua Andando muito bem Ah Tô querendo trocar Acompanhar Todas essas alterações Também vai ser Um bom negócio Inclusive Eu sempre lembro A vocês Que a versão Tourer Na época da minha 2019 Eram 5.000 reais a mais Da versão Tourer Pra versão Standard E valia muito a pena Tem um vídeo Que eu vou deixar o card aqui Falando O porquê que vale a pena Mas em resumo Só os baús Já custariam Ferragens E tal da Give Já custariam mais Do que os 5.000 da época E dos 6.500 atual Valeu gurizada Um abraço A todos Do Tio Lu Se gostou do vídeo Lembra de deixar que ele Like Power E se inscrever Um abraço Tio Lu Tio Lu Tio Lu Liv E se inscrever Tio Lu Obrigado.